O programa Saber Direito desta semana é com a professora Daniela Duque Estrada e o curso é sobre Direito Penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br. Olá, sou Daniela Duque Estrada, advogada, mestre em Direito, professora nos cursos de graduação e pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal. Nós estamos aqui no curso Saber Direito ao longo desta semana estudando as questões controvertidas sobre a teoria da pena. Já passamos pelas funções, finalidades da pena, já discutimos as penas privativas de liberdade, a possibilidade de substituição ou aplicação de medidas alternativas. Hoje, nosso encontro versará sobre a continuidade do estudo da dosimetria de pena. No encontro anterior, eu discuti com os senhores, apresentei as duas primeiras fases, a fixação da pena base e a fixação da pena provisória. Encerrei o nosso encontro dando uma sucinta distinção entre circunstância judicial, circunstância agravante e causa de aumento. Vamos começar desse ponto? Vamos lembrar. O código vai me indicar qual quântum deverá ser aplicado pelo Estado Juiz, seja para agravar, seja para atenuar? Depende. Se nós estivermos diante de uma circunstância judicial, seja para agravar, seja para atenuar, Lá no artigo 59 do Código Penal, primeira fase, nós não temos esse quântum pré-determinado. Segunda fase, estamos falando de circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas. Temos esse limite? Também não. A lei não nos traz parâmetros a serem utilizados pelo Estado Juiz. Todavia, quando nós estivermos na terceira fase de aplicação de pena, quando forem aplicadas as causas de aumento ou as causas de diminuição, aí sim o legislador nos traz parâmetros. Parâmetros estes que são demonstrados através de percentuais, de frações. Então, toda vez que os senhores identificarem frações, seja para aumentar, seja para diminuir uma pena, acabei de dizer a expressão correta, estou diante de causas de aumento ou de causas de diminuição, portanto, circunstâncias que serão utilizadas na terceira fase da dosimetria de pena. Por que eu tenho que identificar isso? Porque na terceira fase de fixação de pena, o magistrado não está mais adstrito aos limites legais de fixação de pena. Como assim? Se nós estivermos diante, por exemplo, de um concurso material de crimes, que nós veremos ainda nesse curso, no qual nós tenhamos a soma, o cúmulo material entre as penas de várias infrações penais. Neste momento, o magistrado poderá extrapolar os limites previstos em lei. Em um dos nossos encontros, eu dei o exemplo de uma pena definitiva que poderia chegar a 200 anos, e conversei com os senhores, que este parâmetro de 200 anos seria utilizado, por exemplo, para fins de progressão de regimes, que o parâmetro para a progressão de regimes, que o parâmetro para fins de livramento condicional, não teria por base a unificação da pena de 30 anos, e sim a pena concreta aplicada. Certo? Então, vamos recapitular. Terceira fase, casaljamento e causas de diminuição. A lei nos traz parâmetros. Não vou precisar trabalhar com a regra de um sexto. A lei me traz parâmetros. E na terceira fase, o magistrado pode fixar tanto aquém, abaixo, quanto além, acima. Bom, muito cuidado, portanto, em situações nas quais o legislador utiliza-se da expressão figura qualificada, quando na verdade estaremos diante de uma figura majorada. Exemplo, se nós estivermos falando do delito de aborto, vamos lembrar, aborto praticado pela própria gestante, ou aborto praticado por terceiro, com o consentimento da gestante. A gestante sempre será responsabilizada pela figura prevista no artigo 124 do Código Penal. Por outro lado, se o terceiro, se o terceiro, praticar o aborto com o consentimento da gestante, sua conduta estará em cursa no previsto do artigo 126, aborto praticado por terceiro, com o consentimento da gestante. Se esse aborto for realizado sem o consentimento da gestante, e aí é indiferente para nós aqui se é um dissenso real ou se é um dissenso presumido, se é a idade da gestante ou se é uma dissimulação. Não, não nos importa. Neste caso, nós teremos uma infração para ele, artigo 125, e uma para ela, não, ela será a vítima. Certo? Bom, muito bem. Então, 124, 125, 126. O artigo 127 nos traz figuras das quais do aborto por culpa advém um resultado mais gravoso, qual seja, ou uma lesão corporal de natureza grave ou a morte da gestante. No artigo 127, o que o disposto nos traz é uma causa de aumento, porque ela nos apresenta frações para as quais será aplicado o aumento da pena. Não obstante, o artigo 127 tem o nome em ures de formas qualificadas. Então, senhores, não se iludam. Cuidado com que os senhores lerem como nome em ures da figura típica. Os senhores é que têm que identificar o que seja qualificadora, o que seja causa de aumento e o que seja uma circunstância agravante. Certo? Então, vamos aqui parar um pouquinho e vamos lembrar de uma distinção primordial. Qual seja? O que é elementar e o que é circunstância. Primeiro ponto. O que é elementar? Elementar é todo dado constante na figura típica, no tipo penal, na descrição legal do crime, que uma vez retirada dessa descrição, das duas uma, ou aquela conduta deixará de ser crime, tornar-se-á atípica, ou aquela conduta poderá ser classificada como outro crime. Então, trabalhamos com um exemplo simples, bem simples. O furto. No furto há a subtração de coisa alheia móvel. Alguém pode subtrair o que seja seu? Não. Então, a coisa alheia é uma elementar do tipo. Retirei do tipo penal, a figura deixou de existir. Por outro exemplo, se nós estivermos falando do infanticídio, artigo 123, a mãe, que dolosamente, sob a influência do estado puerperal, durante o parto ou logo após, mata o próprio filho. Se eu retirar o elemento estado puerperal da conduta do artigo 123, esta mãe terá praticado qual conduta? Homicídio. Então, ratifico. O estado puerperal aqui é uma elementar. Retirei da figura típica, passei a ter uma outra figura típica. Muito bem. Já sei o que é elementar. O que é circunstância? Não posso dizer que a circunstância altere a figura típica, porque ela não altera. O que a circunstância faz? Ela não cria um novo crime. Ela apenas altera os critérios para aplicação de pena. Ou para melhor, ou para pior. Portanto, ela só traz alterações para fins de aplicação de pena. Nós já vimos no homicídio, o privilégio. É uma circunstância em benefício. Muda o homicídio, o fato dele ser praticado por relevante valor moral? Não. Mas atenua a pena. Então, é uma circunstância. Muito bem. De outro lado, o que nós temos que tomar cuidado é, as circunstâncias se dividem em circunstâncias de natureza subjetiva e circunstâncias de natureza objetiva. Circunstâncias de natureza subjetiva são aquelas relacionadas à personalidade do agente ou ao motivo determinante do crime. Por outro lado, as circunstâncias objetivas são aquelas relacionadas aos meios e modos de execução do crime pelo agente. Então, já sei o que é elementar. Já sei o que é circunstância. Então, posso perguntar. Ou afirmar. Estou diante de circunstâncias judiciais. Estou diante de circunstâncias legais. Estou diante de causas de aumento ou causas de diminuição. São circunstâncias. A causa de aumento muda o crime? Não. A causa de diminuição muda o crime? Não. Pensemos no furto. Nós podemos ter um furto cuja pena seja diminuída pelo fato, chamado de furto privilegiado, de nós estarmos diante de um réu primário, sem antecedentes, e que ele subtraia uma coisa alheia móvel de pequeno valor. Estamos falando de um privilégio, causa de diminuição de pena. Ou, nós podemos falar de uma causa de aumento de pena, qual seja, o furto noturno. O fato do furto ser praticado durante o repouso noturno, que é um período no qual a nossa esfera de vigilância sobre os nossos bens está reduzida. E, portanto, o juízo de reprovabilidade, culpabilidade, sobre essa conduta será mais grave. Essa pena será aumentada? Se vocês atentarem à leitura desse dispositivo, estou falando 155 parágrafos primeiro e segundo do Código Penal. Vocês vão perceber que a lei nos traz frações, seja para o aumento, seja para a diminuição. Então, efetivamente, estou falando de uma causa de aumento. Eu tenho que ter muito claro isso em mente. Ainda, se nós formos questionar o que seja qualificadora, é elementar? Se eu retirar uma qualificadora de uma figura típica, deixa de ser crime ou se transforma em outro crime? Não. A qualificadora tão somente cria um tipo penal derivado. Só isso. Se ela cria um tipo penal derivado, nós podemos dizer que ela é uma circunstância. Certo que ela possa ser denominada por alguns autores, como Álvaro Mairink, como uma circunstância de natureza híbrida. Mas ela continua sendo uma circunstância. Porque o tipo que ela cria é meramente um tipo derivado. O homicídio qualificado continua sendo um homicídio. O furto qualificado continua sendo furto. Então, vou chamar de circunstância. Da mesma forma, as qualificadoras podem ter natureza subjetiva, motivo determinante, ou natureza objetiva, afetas aos meios e modos de execução. Então, vejamos. Já sabemos identificar no caso concreto. Ou melhor, já sabemos identificar olhando a legislação. O que seja uma causa de aumento, o que seja uma qualificadora. E eu chamei a atenção dos senhores. Cuidado. Não podemos confundir as coisas. Muitas vezes, nós denominamos, o senhor já deve ter ouvido, o roubo como roubo qualificado pelo emprego de arma. Não. A lei não fala isso. E, tampouco, o emprego de arma é uma das qualificadoras do roubo. Nós temos, sim, o roubo qualificado pelo resultado do lesão corporal de natureza grave, ou morte, que é o latrocínio. O 157, parágrafo segundo, nos traz o chamado roubo majorado. Porque ele nos traz, o 157, parágrafo segundo, frações nas quais aquela pena possa ser majorada. Certo? Bom, vamos ouvir qual é a primeira indagação, a primeira indagação do nosso colega. Como é aplicada a pena no crime de homicídio quando incide mais de uma qualificadora? Pois bem, nós acabamos de entender o que seja qualificadora. Não traz um crime novo, mas traz um tipo derivado. Vamos supor, ele não chegou a nos dar o exemplo, mas vamos imaginar que o homicídio tenha sido praticado mediante motivo torpe, mediante pagamento, e, além disso, que ele tenha sido praticado por meio cruel. incidiu, portanto, o inciso 1, e também o inciso 3. Duas qualificadoras, e aí podemos denominar, usualmente, em homicídio duplamente qualificado. E aí vem a grande dúvida, o que eu faço com as duas qualificadoras para aplicar a pena? Primeira pergunta, em que fase da dosimetria de pena a qualificadora se encaixa? Atenção, nenhuma a qualificadora não se amolda ao sistema trifásico. Por que não? Porque a qualificadora traz uma nova pena em abstrato. Ou seja, quando o magistrado der início à individualização da pena, ele já vai partir da pena abstrato nova trazida pela qualificadora. Então, eu posso afirmar que a qualificadora não entra no rol do sistema trifásico. Muito bem. Eu tenho que escolher uma qualificadora, portanto. Afinal de contas, houve apenas um fato, um resultado, um crime, e ele não pode ser punido pelas duas qualificadoras sob pena de bis em idem se considerar como dois crimes. Primeira pergunta. Qual qualificadora eu vou escolher para tipificar a conduta e, a partir dela, individualizar a pena? Bom, vamos voltar lá para a parte geral do Código Penal. O artigo 67, 67 do Código Penal, nos fala do concurso entre atenuantes e agravantes e estabelece que no concurso entre atenuantes e agravantes será aplicada a denominada circunstância preponderante ou se eu tiver concurso entre agravantes ou causas de aumento. Nós vamos usar isso como forma de interpretação. Então, eu tenho duas qualificadoras. Eu tenho um concurso de qualificadores. Qual eu vou utilizar para fins da pena abstrata? A que eu considere uma circunstância preponderante. O que me diz o artigo 67 como circunstância preponderante? São consideradas circunstâncias preponderantes motivo determinante do crime. personalidade do agente. E aí nós podemos falar daquela menoridade entre 18 e 21 anos e a reincidência. Nesse caso concreto, do homicídio duplamente qualificado, nós temos alguma circunstância preponderante? Temos. O motivo torpe, que foi o pagamento, a promessa de pagamento. Logo, qual será a minha circunstância preponderante? Para fins de fixação de pena abstrata. O motivo determinante, o motivo torpe. Escolhi uma qualificadora. Muito bem. E aí o que o colega perguntou, o que eu farei com as demais qualificadoras? Ou, no caso, com a outra qualificadora? Senhores, existe um princípio que se chama princípio da migração. O que significa isso? Se eu não puder usar uma circunstância em uma determinada fase, como é o caso, essa circunstância migrará para as outras fases. Ou seja, qual foi a circunstância que sobrou a qualificadora do meio cruel? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou analisar se ela pode migrar para a segunda fase como circunstância agravante genérica. Eu já sei que eu acho, eu encontro lá no artigo 61. Maravilha, eu já sei onde colocar a segunda agravante. Que aqui, perdão, a segunda qualificadora vai virar uma agravante. Por outro lado, se eu estivesse diante de uma qualificadora que não estivesse prevista neste rol, para onde ela migraria? Para a pena base. para circunstâncias judiciais. Claro? Então, como é que nós faremos? Duas qualificadoras, que foi a pergunta do colega. Eu vou escolher uma, que uma, a denominada circunstância preponderante, que no caso, é afeta, por exemplo, ao motivo determinante do crime. Escolhi essa. Essa será utilizada para fins da tipificação. a outra ou as outras qualificadoras, pelo princípio da migração, serão utilizadas nas demais fases, seja como circunstância agravante, seja como circunstância judicial na fixação da pena base. Por que que não vai ser causa de aumento? Porque ela já está prevista especificamente no tipo penal. Por isso, ela vai migrar ou como circunstância agravante genérica ou como circunstância judicial da pena base. Certo? Bom, continuando. Chegamos, portanto, à terceira fase de aplicação de pena na qual incidirão causas de aumento e causas de diminuição. o que se faz primeiro? Se agrava para depois se diminuir. Mas vamos supor que incida sobre aquela conduta mais de uma circunstância. Vamos supor que nós tenhamos recaindo sobre a mesma conduta, por exemplo, uma causa de diminuição de pena, um furto de pequeno valor, causa de diminuição de pena prevista na parte especial do Código, no artigo 155, e, ao mesmo tempo, esse furto de pequeno valor tenha restado tentado. Temos outra causa de diminuição de pena. Só que esta causa de diminuição de pena agora está prevista na parte geral, lá no artigo 14, inciso 2. Então, vejam, nós temos duas circunstâncias, duas causas de diminuição de pena. O furto ser de pequeno valor e o fato do furto ter sido na modalidade tentada. Ou, ao contrário, nós podemos ter a incidência de mais de uma causa de aumento prevista na parte especial e prevista na parte geral. eu posso ter furtos noturnos praticados durante o período de repouso noturno. Então, estou falando de causas de aumento que tenham sido praticados em continuidade delitiva. É, tenham sido praticados na modalidade de crime continuado, que, aliás, é tema do nosso próximo encontro. Nesta situação, nós aplicaremos a pena de um dos furtos e esta pena será exasperada, aumentada, em decorrência dos demais furtos. Significa que os demais furtos, face à continuidade delitiva, serão caracterizados como meras causas de aumento. Se é causa de aumento, em que fase eu vou utilizar na terceira? fácil. Ou seja, eu tenho uma causa de aumento da parte geral e uma causa de aumento da parte especial. Então, a questão é qual delas eu vou utilizar? Então, primeiro raciocínio. Se eu tenho uma causa de aumento ou diminuição, melhor, vamos fracionar para ficar mais claro. Eu tenho uma causa de aumento da parte geral e uma causa de aumento da parte especial. primeiro eu vou utilizar a da parte especial e depois eu utilizo a da parte geral. Mas eu posso utilizar as duas, parte geral e parte especial. Se eu tiver o mesmo raciocínio, uma causa de diminuição de pena da parte especial e uma causa de diminuição de pena da parte geral, eu vou utilizar as duas. Mas primeiro eu utilizo a causa de diminuição de pena da parte especial e depois a causa de diminuição de pena da parte geral. Certo? Sempre especial e depois geral. Se eu tiver as circunstâncias da parte especial e da parte geral, vou usar as duas. Entretanto, se concorrerem causas de aumento da parte geral ou causas de aumento da parte especial, causas de diminuição da parte geral ou causas de aumento da parte geral. Posso ter isso? Posso. Já vou dar o exemplo. Me estabelece o parágrafo único do artigo 68 que, neste caso, será utilizada a circunstância que mais aumente ou que mais diminua. Vou repetir. lá no artigo 68 que nós já lemos, parágrafo único. Quando houver concurso entre causas de aumento, parte especial, causas de diminuição, parte especial. Ou seja, estou falando de causas de aumento ou causas de diminuição que estejam previstas na mesma parte do Código Penal. vou aplicar todas? Não. Vou aplicar a que mais aumente ou a que mais diminua. Então, vamos supor o seguinte, vamos voltar para o roubo. Estou sempre trabalhando com as mesmas infrações para que nós possamos raciocinar com exemplos diferentes sobre o mesmo crime. se este roubo for majorado ou, na expressão do Superior Tribunal de Justiça, circunstanciado. Vamos voltar lá para o parágrafo segundo, em que nós temos o roubo majorado, por exemplo, pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas. Nós temos duas causas de aumento. O parágrafo segundo estabelece que a pena será aumentada de um terço até a metade. Senhores, pensemos, se eu aumentar um terço da pena para cada nova circunstância, vai chegar um momento que nós vamos aumentar 100%. Ou chegará um momento em que a causa de aumento extrapolará o limite de dois terços previsto no parágrafo segundo. Vou repetir. Diz lá, aplica-se a causa que mais aumente ou a causa que mais diminua. Vamos lembrar da matemática. Se eu somar um terço com um terço, ok, mais um terço eu tenho total. Então, cuidado com isso. Se eu somar um terço e dois terços, dois terços é mais do que a metade do que me estabelece a lei. A lei estabelece de um terço até a metade. Se eu somar as duas que sejam, eu já vou ter dois terços, mais do que o limite estabelecido pela lei. Então, por isso que o parágrafo único do 68 nos estabelece que será aplicada a causa que mais aumente, qual seja, metade. Só que, cuidado, a mera quantidade, a mera indicação de incisos nos quais a conduta do agente seja em cursa, no artigo 157, parágrafo 2º, não é a fundamentação idônea para que o juízo aumente do máximo a pena. Deverá ser analisado e fundamentado de acordo com o juízo de reprovabilidade. certo? Bom, mais uma dúvida de um estudante, vamos à segunda pergunta. Qual a diferença entre pena alternativa e pena substitutiva? Nós vimos isso em um de nossos encontros, quando nós diferenciamos a possibilidade ou a incidência de uma medida imediata de pena, numa fase pré-processual, estamos falando de uma medida alternativa para as infrações penais de competência para processo e julgamento dos usados especial criminal, nas quais, por exemplo, mediante uma transação penal, pode-se aplicar diretamente medidas alternativas, sejam restritivas de direito, seja pena de multa. por outro lado, na pena substitutiva, que guarda mais relação com o que nós estamos conversando, prevista a sua aplicação no artigo 44 do Código Penal, o juiz ou magistrado aplica uma sentença condenatória na qual incidirá uma pena privativa de liberdade. E esta pena privativa de liberdade, desde que atendidos alguns requisitos, poderá vir a ser substituída por restritivas de direitos e ou multa. Entretanto, um dos grandes divisores de água entre a medida alternativa e a medida substitutiva. Na substitutiva, a pena originária é uma pena privativa de liberdade. Se o réu é descumprir injustificadamente o juiz converterá novamente esta pena em pena privativa de liberdade. Certo? Ao passo que, na medida alternativa, caso haja o descumprimento injustificado desta sanção imposta, nós discutiremos a possibilidade ou não da propositura, portanto, de uma ação penal. Certo? Bom, espero ter sanado a dúvida. Vamos retomar a discussão que nós estávamos entre o concurso de causas de aumento ou causas de diminuição da parte geral especial. Estava citando com os senhores o exemplo do roubo. Do roubo, como diz o Superior Tribunal de Justiça, circunstanciado. Por que eu estou citando essa expressão do Superior Tribunal de Justiça? Existem dois verbetes simulares do Superior Tribunal de Justiça que versam sobre a distinção entre o furto qualificado e o roubo circunstanciado ou majorado. Bem como um deles estabelece que a mera citação da quantidade do número de incisos, portanto, do roubo circunstanciado não é fundamentação idônea para que se aumente a pena do máximo, qual seja, da metade. Senhores, estou falando dos verbetes números 442 e 443 do Superior Tribunal de Justiça. Certo? Bom, então vimos o seguinte, se eu tiver mais de uma causa de aumento, parte especial, eu vou usar a que mais aumente, se eu tiver mais de uma causa de diminuição, mesmo raciocínio, eu vou usar a que mais diminua. Certo? Então, retomemos o raciocínio. Primeira fase, pena base, circunstâncias judiciais. Segunda fase, pena provisória, circunstâncias chamadas de legais, agravantes e atenuantes genéricas. Terceira fase, causas de aumento e causas de diminuição, previstas na parte geral e na parte especial. Nesta terceira fase, poderá a pena extrapolar os limites estabelecidos pela lei. Podemos citar como causas de aumento da parte geral concurso de crimes, seja o concurso material, seja o concurso formal, seja o crime continuado. destas causas de aumento previstas na parte geral do código, nós podemos ter desde a exasperação de uma pena, aumento de uma pena, até o cúmulo, soma, das penas de várias infrações. Bom, o que mais nós temos que pensar aqui? Existe uma controvérsia no sentido de que se discute se haveria mais fases além das três previstas pelo nosso código penal no artigo 59. Por que eu estou trazendo essa discussão à baila? Nós já falamos, ainda há pouco eu respondi, sobre as penas substitutivas. Vamos trabalhar, portanto, com a noção de penas substitutivas. Vamos supor que finda a individualização da pena, o juiz chegue, vou dar o mesmo exemplo que eu dei mais cedo, chegue a uma pena definitiva de reclusão, três anos, seis meses, alguns dias e mais alguns dias multa. Nesse caso, vimos que pelo regime inicial de cumprimento de pena, três anos abaixo de quatro, portanto, o regime inicial de cumprimento de pena será aberto. Não estamos falando de réu reincidente, será aberto. Só que, no exemplo que eu dei ainda há pouco, eu vou analisar se este caso versar sobre um crime de roubo, ainda que o crime de roubo possibilite o cumprimento inicial de um regime de pena em regime aberto, eu não vou poder substituir essa pena, porque não atenderá aos requisitos do artigo 44 do Código Penal, na medida em que o crime é praticado mediante emprego de violência ou grave ameaça. muito bem, problema nenhum. Aí eu vou à fase seguinte, eu vou analisar se existe alguma outra medida que lhe possa ser aplicada. Neste caso, por enquanto, não. Mas se eu mudar de exemplo completamente e citar uma das infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, de 97. Suponhamos que nós estejamos falando agora da infração de homicídio culposo ou de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Independentemente da sanção de interdição ou suspensão da carteira de habilitação ou da permissão para a carteira, a pena privativa de liberdade por tratar-se de crime culposo pode vir a ser substituída por restritivas de direitos. Então, ela foi substituída por penas restritivas de direitos. Ótimo. É possível. Então, primeira coisa, ele acabou a dosimetria, a individualização da pena. O que ele vai analisar? As penas dentre as cabíveis. Depois, o regime inicial de cumprimento de pena. Perceberam porque existem pessoas que discutem se haveria mais de uma fase? Depois, ele vai analisar o regime inicial de cumprimento de pena. Analisou o regime inicial de cumprimento de pena, que já vimos que sob esse enfoque não pode incidir nem a opinião pessoal dele, nem a gravidade abstrata do delito. Ele tem que se adistrir, respeitar o que está previsto no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Então, fixou o regime inicial de cumprimento de pena, qual é o próximo passo? Ele vai perquerir se é possível a incidência de alguma medida substitutiva à pena privativa de liberdade. Já dou a dica. Ele vai analisar se é possível a substituição. Vamos supor que por qualquer motivo, ainda que estejamos falando de um homicídio culposo na direção de veículo automotor, por qualquer motivo, mesmo que seja uma conduta anterior de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, cuja pena já tenha sido substituída, que o juiz compreenda que neste caso, se esta pena for inferior a dois anos, que ainda que não seja cabível a substituição, possa subsistir um outro instituto, que é chamado de sursi processual, previsto no artigo 77 do Código Penal. O sursi processual não é objeto da nossa aula, mas eu acho interessante citar. Ou seja, em que sentido? O sursi é a suspensão condicional da execução da pena por um determinado período de tempo. Período de tempo esse que será denominado período de prova. Significa dizer que foi aplicada a pena privativa de liberdade, não foi possível a sua substituição. Qual será o próximo item a ser analisado? Não é possível a substituição, mas será possível o sursi? Perceberam? Sempre que possível a ideia do magistrado será analisar no caso concreto medidas que sejam alternativas às penas privativas de liberdade. Temos, entretanto, que tomar muito cuidado com essa análise casuística, não só do sistema trifásico, mas também desta nova possibilidade, ou seja, nós temos que ter um raciocínio concatenado. Tudo que eu venho conversando com os senhores dos outros encontros, nós vamos aplicar aqui. Primeira fase, estou adestrita aos parâmetros. Segunda fase, estou adestrita aos parâmetros. Terceira fase, não mais. E aí, após essa terceira fase, incidirá uma pena definitiva. Para a fixação dessa pena definitiva, analisaremos, portanto, regime inicial de cumprimento de pena. Se há possibilidade de alguma medida alternativa, no caso substitutivo, a essa pena privativa de liberdade. Essa pena privativa de liberdade, não sendo possível a sua substituição, ela deverá ser cumprida de forma progressiva, com vistas à ressocialização desse indivíduo. Vimos que há uma grande distinção no que seja progressão de regimes. em relação aos crimes que não sejam hediondos e equiparados, a regra da progressão de regimes se dá a partir do cumprimento de um sexto de pena em quaisquer um dos regimes. Um sexto de cumprimento de pena no regime mais gravoso, mais o atendimento de critérios objetivos e subjetivos para progressão. em se tratando de crimes hediondos ou equiparados, como é que vai funcionar esse raciocínio? Vamos dividir em duas grandes etapas. Primeiro, se o crime tiver sido praticado anteriormente à alteração legislativa da lei de crimes hediondos em 2007 pela lei 11.464, prazo para progressão de regimes será de um sexto. de acordo com a lei de execuções penais. Artigo 112 da lei 7.210 de 1984. Entretanto, se o crime hediondo ou equiparado hediondo tiver sido praticado após a entrada em vigor da lei 11.464 de 2007, que alterou a lei de crimes hediondos, o artigo segundo, parágrafo segundo da lei de crimes hediondos estabelece prazos diferenciados, quais sejam requisitos objetivos, no mínimo cumprimento de dois quintos de pena, se for réu primário sem antecedentes, e três quintos se ele for um réu reincidente. Perceberam como todos os conceitos se coadunam como quando nós estudamos a finalidade, as missões da pena em respeito aos princípios norteadores, e aí trabalhamos em um de nossos encontros o princípio da humanidade, o princípio da proporcionalidade da pena como vedação ao excesso do poder punitivo, na medida em que o princípio da proporcionalidade estabelece que a pena deve ser necessária e adequada para fins de reprovação e prevenção, e aqui vamos acrescentar a ressocialização, temos que pensar em todas essas etapas de uma forma única. Bom, senhores, vamos parar para uma terceira pergunta de um estudante. Vamos lá. Como identificar qualificadora ou causa de aumento na omissão do legislador? Bom, como nós conversamos ainda há pouco, se o legislador for omisso, que é a pergunta da colega, ou quando o legislador usar uma expressão que não seja evidentemente o que se aplica. Nós vimos o exemplo do artigo 127, afeta o aborto, cujo nome em URIS é forma qualificada, e não é. Então, vamos repetir. A qualificadora traz uma nova escala penal. O que eu estou dizendo? Traz uma nova pena abstrata, traz uma nova pena prevista em lei, altera a pena daquela infração e traz um tipo penal derivado. Furto de 1 a 4, simples, furto qualificado passa a ser de 2 a 8 anos. Parágrafo 4, 155 do Código Penal traz a figura do furto qualificado em que a pena abstrata de 1 a 4 passou a ser de 2 a 8. no roubo a figura qualificada, seja pelo resultado de lesão corporal de natureza grave ou morte, parágrafo 3, traz uma nova pena. E no exemplo que nós trabalhamos tanto, o homicídio, em que a pena também é estabelecida uma nova pena abstrata, cujo parâmetro é bem diferente. por outro lado, como é que eu sei que eu estou diante de uma causa de aumento? Se o legislador me apresentar parâmetros quantitativos, o que são parâmetros quantitativos? Frações. Trabalhamos com o exemplo do roubo majorado ou circunstanciado, no qual o 157 parágrafo 2 nos diz expressamente que essa sanção será aumentada de um terço até a metade. Então, senhores, vejam, analisando cada uma das circunstâncias, qual é o ponto de partida toda vez que nós vamos aplicar a dosimetria de pena? Isso é importantíssimo para nós em quaisquer situações que nós estejamos práticas, para saber se essa decisão é evada de algum vício de nulidade ou não. Eu tenho, primeiro, que identificar se eu estou diante de qualificadora, se eu estou diante de causa de aumento, se eu estou diante de uma circunstância agravante, se eu estou diante de uma circunstância judicial desfavorável ao réu. De outro lado, eu tenho que analisar se eu estou diante de uma causa de diminuição de pena, de uma circunstância atenuante genérica favorável, portanto, ou de uma circunstância judicial favorável ao réu. primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar qual a natureza daquela circunstância. Ou, melhor, no primeiro momento eu tenho que identificar se trata-se de uma elementar ou de uma circunstância. feita essa verificação, segundo momento, descobri que é uma circunstância, eu vou analisar qual espécie de circunstância. Ah, é uma qualificadora. Se é qualificadora, eu não vou usar no sistema trifásico. Qualificadora me traz uma nova pena abstrata, mas eu tenho mais de uma qualificadora, tenho duas, eu tenho três. Vou analisar qual seja a qualificadora qual seja a circunstância preponderante. Já adianto que podemos citar o motivo determinante do crime. Esta sim eu vou utilizar para qualificar. As outras, pelo princípio da migração, vamos aplicar em quaisquer outras fases. Certo? Agravante, genérica ou circunstância judicial. Não tenho mais a qualificadora. Vizlumbrei causas de aumento. Causas de aumento eu vou aplicar em que fase? Na terceira fase de dosimetria de pena. O magistrado não está adestrito aos limites da lei abstrata. Ele pode fixar tanto a quem quanto além. Então, essa causa de aumento pode majorar sim essa pena muito além do que esteja previsto como limite do código penal. Certo? identifiquei essa circunstância como agravante. Vou usar em que fase? Segunda. O magistrado está adestrito aos parâmetros. Muito cuidado. Eu estou dando o exemplo da qualificadora e da majorante ou agravante. Mas o mesmo raciocínio nós vamos utilizar para causa de diminuição ou para atenuante. Então, primeiro ponto, eu tenho que identificar qual é a categoria. Se eu estou diante de uma elementar, se eu estou diante de uma circunstância. Identifiquei a circunstância, ótimo. Agora, eu vou diferenciar para ter a exata noção sobre que fase eu vou aplicá-la. E mais, para que eu não encorra no risco de praticar verdadeiro bis em idem, de utilizar a mesma circunstância mais de uma vez. Então, para fins de estudo desse tema, levem em consideração, estudem os artigos que nós conversamos aqui, que nós citamos aqui. Tenham em mente os verbetes sumulares dos tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Eles versam sobre questões controvertidas e trazem um entendimento que prevalece sobre a incidência desses concursos. Não esqueçam também dos parâmetros de quando o magistrado está distrito a parâmetros ou não. por fim, só para lembrá-los, diferentemente do que ocorre na pena privativa de liberdade, quando nós estivermos falando de pena de multa, o raciocínio para o seu cálculo é diferente. mas esse será um tópico para outro encontro. Agradeço a atenção dos senhores e informo que no nosso próximo encontro nós analisaremos as causas de aumento e, portanto, aplicáveis na terceira fase afetas aos concursos de crimes, sejam através do cúmulo material, seja através da exasperação das penas. Agradeço, conto com a atenção dos senhores no próximo encontro, no qual, portanto, aprenderemos a finalizar essa pena definitiva através do cúmulo dessas causas de aumento previstas na parte geral. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tv-jus.br